OEF E aí E aí E aí E aí E aí Fódiga, ele é o meu pé, Luka! A vida para vagabundo! Fódiga, ele é o meu pé, Luka! 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 Fódiga, ele é o meu pé! Fódiga, ele é o meu pé, Luka! Fódiga, ele é o meu pé! Fódiga! 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 Fódiga, ele é o meu pé! Fódiga, ele é o meu pé, Luka! Fódiga, ele é o meu pé! 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 Foda a merda! Caralho! F2! E a merda! E a merda! F2! 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 Eu só vou cessar, é tudo que vou faltar Eu só me derrubo, eu só me derrubo 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal